Olá a todos e todas, eu sou Cláudia Galian, sou editora-chefe da revista Educação e Pesquisa, divido esta função com a colega Cássia Gessiauska Sofiato, e hoje estou aqui para inaugurar a semana especial da revista Educação e Pesquisa no blog Cielo em Perspectiva. É uma grande honra para nós da revista, eu vou falar um pouquinho da revista em especial, depois do volume 48, que será apresentado nesta semana por meio de alguns press releases. Bem, a revista da faculdade, a revista Educação e Pesquisa, começou a sua história em 1975, depois em 99 ela passa a se chamar Educação Pesquisa, e em 2017 ela passa a ser publicada apenas na sua versão online, e em 2018 ela passa a ser um volume anual. Bem, é uma revista que publica artigos originais, inéditos, do campo da educação, são artigos resultantes de pesquisas teóricas ou empíricas, assim como revisões de literatura consistentemente articuladas com a produção do campo da educação. É uma revista A1, na classificação do Qualis Capes, indexada em diversas bases, dentre elas, claro, a Cielo, mas também Scopus, Redalic, Latindex e muitas outras. O volume 48, que será apresentado parcialmente nesta semana, conta com duas sessões temáticas, uma delas denominada Educação em Contexto de Crise Sanitária Causada pela Covid-19, e a outra, 20 anos depois, Pensar Com e Sem Bourdieu. São sessões que reúnem artigos que tratam de uma mesma temática, claro, com abordagens distintas, mas todos em torno desta mesma temática. Mas, além deles, temos a sessão Artigos, que trazem os artigos de fluxo contínuo, também temos uma entrevista neste número, uma entrevista com a professora Gisele Sapirro, denominada por uma história transnacional da Sociologia, e acreditamos que seja um número, um volume bastante interessante, este de 2022, e gostaríamos de convidar neste vídeo, convidar todos vocês, para que conheçam um pouco mais, tentem se aproximar dos artigos do nosso volume, 48, há muita coisa boa, muitos autores muito interessantes, que publicaram neste número, será um prazer contar com a leitura de todos e todas. Um grande abraço e desfrutem da nossa semana especial.